Eu não sou rico Vá valor velho, cá pra eu ir campear Minha vida é assim, não vou mudar Quando o trabalho, trabalho pra mim Não tem patrão pra me mandar Minha vida é assim, não vou mudar Trabalho de segunda a sexta, sábado eu vou comemorar Eu não sou rico, nem tem fazenda de casa Minha roça é meu mercado, onde eu posso trabalhar Eu crio o bode, crio o porco e um gatinho também Um cavalo velho, cá pra eu ir campear Minha vida é assim, não vou mudar Quando o trabalho, trabalho pra mim Não tem patrão pra me mandar Minha vida é assim, não vou mudar Trabalho de segunda a sexta, sábado eu vou comemorar Minha vida é assim, não vou mudar Quando o trabalho, trabalho pra mim Não tem patrão pra me mandar Minha vida é assim, não vou mudar Trabalho de segunda a sexta, sábado eu vou comemorar Arrocha, caldo dos teclados Tá difícil demais, minha pequena Coisa gostosa, suave e morena Meu bombozinho que eu pude amar Diz que me ama, não me convém Porque é o outro que na cama te tem E eu sozinho com teu cheiro no ar Saudade dói dentro do peito Tenta esquecer, não tem mais jeito Preciso de você como a noite do luar Saudade dói dentro de mim Você quer matar, não me matou Você quer matar, não me mate assim Procuro uma faca pra me perfurar Saudade dói dentro do peito Tenta esquecer, não tem mais jeito Preciso de você como a noite do luar Saudade dói dentro de mim Você quer matar, não me mate assim Procuro uma faca pra me perfurar Tá difícil demais, minha pequena Coisa gostosa, suave e morena Meu bombozinho que eu pude amar Diz que me ama, não me convém Porque é o outro que na cama te tem E eu sozinho com teu cheiro no ar Saudade dói dentro do peito Tenta esquecer, não tem mais jeito Preciso de você como a noite do luar Saudade dói dentro de mim Você quer matar, não me matou Você quer matar, não me mate assim Procuro uma faca pra me perfurar Saudade dói dentro do peito Tenta esquecer, não tem mais jeito Preciso de você como a noite do luar Saudade dói dentro de mim Você quer matar, não me mate assim Procuro uma faca pra me perfurar Pode ser aана se passar Saudade dói dentro do céu Saudade dói dentro do luar E a uma gada Diz que é viva Saudade do luar Eu como eu me mant Corporation E fork Veja que cabelo lindo, mulher, você tem Veja que boca gostosa não dê pra ninguém Você tem corpo de menina, mas já é uma mulher A minha boca diz que não, a mente o coração Só diz que te quer Você não é uma cadeia e me botou na prisão Prendeu a minha mente e o meu coração Você não é uma cadeia e me botou na prisão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Segura, Cláudio, gravações Cláudio dos teclados, som do vocal Veja que cabelo lindo, mulher, você tem Veja que boca gostosa não dê pra ninguém Você tem corpo de menina, mas já é uma mulher A minha boca diz que não, a mente o coração Só diz que te quer Você não é uma cadeia e me botou na prisão Prendeu a minha mente e o meu coração Você não é uma cadeia e me botou na prisão Você não é uma cadeia e me botou na prisão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Mulher, não posso ser teu, mas confesso que tô em tua mão Legenda por Sônia Ruberti